Queria mais uma vez agradecer de coração a todos os presentes Falar aqui pra gente, é muito especial estar aqui com vocês É muito especial estar suando aqui É, vou contar pra minha mãe que suei pra caralho em Curitiba, não é falar que é mentira Mas tem um bocado de testemunhas populares E pra gente, é muito satisfatório sair de tão longe E encontrar com tanta gente feia aqui, nesse porão A gente não vai esquecer disso Primeira vez que a gente sai de casa, tá tão longe E desde o início do mês até aqui Pô, melhor, eu e Felipe saímos de casa em junho ainda E até agora estamos sendo super bem recebidos Pessoas do Brasil, boa parte do Brasil, a gente começou do Centro-Oeste Daí foi Brasília, Goiânia Depois tocou em São Paulo, interior também São Paulo, 35 shows Foi pro Rio, capital, interior do Rio E fomos na Floripa Hoje estamos aqui em Curitiba, amanhã tem mais festa em São Paulo na Avenida Eu espero que vocês tenham se divertido E quem quiser conversar, a gente vai estar por aí, quem quiser Todo mundo quer sobrinho do satanás, chega aí pra gente, pra nação Muito obrigado mesmo, tá todo de coração Oh yeah Obrigado, eu tô ligado que vocês não tomam banho, tipo, uma vez por semana Vocês fedem pra caralho Foi um prazer gigante Fica com vocês Obrigado, obrigado E aí pessoal Estão convidados a conhecer o calor de Bolsonaro Fiquem aí Se cantar a gente toca Não, não, não Não, não, não Eu também canta Só sou Peewee Canta, Peewee Canta, Peewee Canta, Peewee Canta, Peewee Canta, Peewee